O Volkswagen Golf 1.6 MSI Automático 2019 Neste vídeo nós vamos relatar todos os detalhes internos e externos Dessa versão que chegou com preço em julho de 2018 de R$ 54.580 Um novo motor 1.6 16 válvulas confeccionado em alumínio com até 120 cv Associado com uma transmissão automática de 6 marchas Eisen de conversor de torque Com modo Sport e seletores de trocas manuais Vamos relatar também dados de consumo e desempenho E vamos mostrar um test drive que fizemos tanto em uso urbano quanto em estrada É isso aí, vamos lá, Gol 1.6 MSI Automático Novo Gol 1.6 MSI Automático 2019 Agora nesse vídeo a gente vai mostrar tanto um test drive E todos os detalhes dessa nova versão Que a grande novidade é o powertrain Ele traz um novo motor 1.6 16 válvulas com 120 cv E a transmissão automática de conversor de torque É basicamente o mesmo conjunto mecânico que equipa o Polo MSI Automático, Virtus Mesmo câmbio automático do Golf, do Jetta O carro realmente ficou bem interessante Então o Gol nessa versão Ele parte de R$ 54.580 Esse modelo que nós estamos mostrando É um pouco mais caro porque ele está com o pacote Urban completo Ele traz essas rodas de 15 polegadas Traz os faróis de neblina Traz um volante com comandos multifuncionais A gente vai mostrar o interior aí E alguns detalhes a mais Ele traz... Esse pacote Urban completo Ele custa em torno de R$ 3.000 Agrega uma série de itens bem interessantes E ele traz também uma central de informação e entretenimento Que é incorporada por meio de um pacote chamado Interactive Media Esse pacote custa em torno de R$ 2.000 Traz uma central de informação e entretenimento Compatível com Apple CarPlay e Android Auto O acabamento interno realmente é muito bem executado Você pode observar precisão de montagem Os plásticos com uma textura muito uniforme Denotando uma qualidade A qualidade de montagem realmente é digna de nota Todos os elementos, né? Toda a montagem do carro em si é muito bem feita Os materiais transmitem uma boa qualidade De montagem, plásticos agradáveis ao toque Você tem uma decoração predominantemente preta Nessa versão com pacote Urban Vocês podem observar um volante com comandos multifuncionais Revestido em couro com detalhes em black piano Transmitindo uma sensação de mais sofisticação Você tem a manopla de transmissão automática Com um elemento de prata circundando Bem interessante Os bancos também com revestimento em tecido Esse banco do motorista tem especificamente Ajuste de altura O volante nós vamos mostrar Ele tem ajuste de altura e profundidade Então ele tem uma possibilidade de você obter a melhor ergonomia possível Então o Gol é um carro realmente bem interessante Importante considerar que essa versão automática Ela vem com os shift pedals Seletores de trocas de marchas Sequenciais E tem o câmbio com a função Sport Então se você acha que em determinadas ultrapassagens É necessário um pouco mais de agilidade Basta colocar o câmbio em modo Sport Você terá um carro que terá respostas mais rápidas Porque o motor O sistema de gerenciamento do powertrain Ele vai jogar as rotações mais elevadas Vamos dar uma visualização aqui interna no painel E aí vocês estão observando o painel do Gol Realmente é uma linha bem interessante Esse painel já está presente desde o final de 2016 É um painel com linhas horizontalizadas Você tem as saídas de ar inclinadas Com um design bem elegante Então o acabamento é que realmente chama a atenção Pela qualidade de montagem A qualidade dos acabamentos Muito interessante mesmo E aí a transmissão automática Que é a grande novidade Então vocês podem observar Que a decoração interna É predominantemente preta Você não tem elementos de outras cores Então isso aí dá uma uniformidade Para o interior Bem legal Aí o interior do novo Gol 1.6 MS Vamos dar uma olhada no powertrain dele Então esse motor é o 1.6 MSI 4 cilindros Família EA 211 120 cv com entanol 110 com gasolina 165 Nm de torque É um motor 4 cilindros moderno Alumínio com duplo comando de válvulas no cabeçote Variador de fase em um dos cabeçotes Melhorando a curva de distribuição de torque Então é um carro realmente bem moderno Ele tem sistema de partida a frio Sem a necessidade de subtanque auxiliar de gasolina Então mesmo com etanol você não precisa colocar gasolina Uma questão de segurança e de comodidade E aí uma decoração interna Mesmo num carro básico a gente observa uma boa organização Vamos dar uma olhada O porta-malas do Gol ele tem Então o porta-malas do Gol ele tem 280 litros Porta-malas compatível com o fato de ser um carro Totalmente revestido aí, bem interessante Mas é um carro, lembrando o Gol É um carro com 3,89 metros de comprimento É um carro do tamanho do Hyundai HB20 Então é um carro compacto Não dá para comparar, por exemplo, com o Polo Que tem 4,06 O Polo tem 17 centímetros a mais do que o Gol O entre-eixos também do Gol em torno de 2,42 Do Polo 2,56 Você tem um entre-eixos aí significativamente superior Então assim, para um carro compacto Eu acho bem interessante os 280 litros Do porta-malas do Gol Agora realmente o preço dele está muito competitivo 54.580 reais Interessante também que com todos os opcionais Ele fica muito abaixo ainda do limite total de isenção Para pessoas com deficiência Então é uma opção bem interessante Que você vai pagar aí os 60 mil reais Vai pagar na faixa de 41, 42 mil reais Com isenção de IPI, CMS e também de PVA Pessoas com deficiência Então é isso pessoal Agora vamos dar uma olhada aí Como ele se comporta dinamicamente O Gol 1.6 MSI automático Então pessoal, esse aqui é o Gol 1.6 MSI automático É 2019 Lançamento da Volks Esse carro traz uma série de novidades Primeiro que o motor é mais potente Em relação ao Gol 1.6 convencional Ele vem com esse mesmo motor do Polo Então é um motor EA211 Confeccionado em alumínio Com duplo comando de válvulas No cabeçote variador de fase Em um dos comandos de válvulas E é um motor com 120 cavalos Enquanto que o Gol 1.6 com transmissão manual Ele tem 104 cavalos Esse conjunto mecânico já é bem conhecido Ele já estreou inicialmente no Gol 1.6 MSI Mas acabou não indo muito bem Por conta do peso do Gol 2 Já esse carro aqui e o Polo Ficaram muito bem Porque são bem mais leves Esse carro aqui pesa em torno de 1.040 kg Enquanto que o Polo na faixa de 1.150 kg Com esse motor Ele ficou muito bem Ágil E ao mesmo tempo econômico Então segundo dados da Volks Ele acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos Com etanol 10,7 km com gasolina Velocidade máxima em torno de 185 km por hora Vocês podem ver em âmbito urbano A gente está andando aqui Numa via de pavimentação de lajotas O carro não tem ruído interno nenhum Lógico é um carro novo Mas impressiona pela solidez do acabamento O acabamento realmente é muito bem montado Evidentemente não é um acabamento com materiais sofisticados Como o soft touch Nem nada Porque não é a proposta Aliás não tem nenhum carro O único carro abaixo de 100 mil reais Que tem soft touch No caso é o Golf Nenhum outro carro tem Então Agora O padrão de acabamento interno desse carro aqui Ficou realmente muito bom Uma boa montagem com plásticos Que transmitem qualidade Ao mesmo tempo Sem rebarbas E montagem precisa Isso é característico Do Gol E Um aspecto muito interessante É essa utilização aqui Em baixa velocidade Vocês podem ver Essa transmissão automática Realmente ela ficou muito bem Ajustada Então Ele ficou realmente muito bem ajustado É interessante que ele tem 3 cavalos a mais Do que 3 cavalos a mais Do que o do motor do Polo E ele E ele vai muito bem Aí uma acelerada É interessante né Que é um câmbio Que quando você Solicita Quando você acelera Ele muda o mapeamento Automaticamente Reduz as marchas né Pra Conferir maior agilidade Pro carro né Se você tá numa utilização Mais convencional Ele troca as marchas Muito rapidamente Vocês estão observando aí Já estamos em Quarta marcha Então Ele ficou realmente bem interessante É legal O Gol Ele tá com regulagem De profundidade Do volante E de altura Associado com O fato de que você tem Também o ajuste De altura Milimétrico Do banco Então você consegue Uma excelente posição De dirigir Bem ergonômica Aliás é um dos aspectos Bem interessantes Do Golf É uma boa ergonomia De direção E Um carro Realmente Bastante silencioso né A gente observa Que esse carro aqui Circulando a cerca De 120 km por hora Ele Fica a 2650 RPM Quer dizer Uma rotação bem baixa E ao mesmo tempo Com Oferecendo Baixo ruído interno E pouca vibração Agora é interessante É um carro que Realmente transmite Solidez É diferente De outros modelos Que você dirige Ele transmite Uma sensação De fragilidade Nesse caso aqui É bem diferente Porque O Gol Realmente É interessante No sentido De que ele Transmite Essa sensação De solidez E isso é bem legal O Gol 2019 Segundo dados Do Inmetro O consumo dele É interessante Porque ele é um pouco Pior Do que o consumo Do Voyage Ele Com etanol Em cidade 7,7 Chegando a 9,6 De etanol Em estrada E de gasolina Ele chega a 13,6 De gasolina Em estrada Enquanto que O Voyage Faz 14,1 Isso é uma questão De aerodinâmica Os sedãs Normalmente Tem uma aerodinâmica Melhor Então O carro Realmente Ficou bem agradável O volante Com uma posição De dirigir Excelente Essa central De informação Entretenimento Aqui também É um espetáculo A parte Importante Considerar Que esse modelo Ele parte De R$54.580 Mas se você Colocar o pacote Urban completo Que traz O volante Com comandos Multifuncionais Revestido em couro Faróis de neblina Rodas de alumínio Uma série De outros recursos Como Come and leave Rome Enfim Uma série De outros recursos Ele custa R$3.000 O pacote Urban completo E você tem um pacote Adicional Que traz Esse sistema De informação Entretenimento Ele de série Ele vem com rádio Que permite Streaming de áudio Conectividade Bluetooth Porém Se você quiser Espelhamento de telas Tem que pedir Esse pacote Adicional Custa em torno De R$2.000 Aí você incorpora Esse sistema De informação Entretenimento Aqui que realmente É um dos É bem interessante É muito rápido Tela sensível Ao toque Esse aqui Especificamente Tem inclusive Sistema de navegação Integrado Existe uma versão Um pouco mais Simples Que na Minha opinião É a mais indicada Contar com Com a Funcionalidade De espelhamento De tela Que eu acho Que é mais Do que o suficiente Não precisa Mais do que Espelhamento De tela Porque o GPS Integrado Você acaba Não utilizando Então eu Achei bem legal Esse GPS Olha a suavidade De funcionamento Do motor Incrível Muito suave Se acelera Ele não Tá em S Agora Nossa Ficou muito bom Esse Gol Muito bom mesmo Suspensão Suspensão Também Muito bem Executada E filtra As irregularidades De piso Ela só Totalmente Adaptada Para a realidade Brasileira Isso é Espetacular Vou botar o D Aqui Que é Mais do que O suficiente A única coisa Que eu acho Que falta Nesse carro É um Piloto Automático Acho que Para um Carro Automático Ele poderia Ter o Piloto Automático Até mesmo Porque a Volkswagen Colocou No Up Que não É nem Câmbio Automático Um Câmbio Automático Seria Interessante Assim como Um Descansa Abraço Mas No Geral O carro Realmente Ficou Muito Bom É Uma Evolução E Tanto E É Isso Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Da avaliação Do Gol 1.6 MSI Automático Eu gostei Bastante Do Carro Achei Que Ficou Realmente Muito Bem Resolvido